Boa tarde pessoal, segunda-feira dia 9 de dezembro de 2013, são 3 horas da tarde e a gente está aqui ao vivo com a WebTV de Esportes do Jornal NH. Sou Chico Luz, apresentador do programa, tenho aqui hoje ao meu lado o André Rieck, o André que se vive lá na Bahia, né André, acompanhando lá na costa do Sao Ip, todo o sorteio dos grupos da Copa do Mundo, tem bastante coisa para nos contar, mas antes de falar do sorteio, né André, tem que falar do que não foi legal nesse final de semana, o que aliás foi bem pelo contrário, foi uma coisa trágica e revoltante de se ver, que foi a briga que tomou conta do jogo entre Vasco e Atlético Paranaense, Atlético Paranaense e Vasco lá em Joinville, pela última rodada do Brasileirão, o Vasco foi rebaixado junto com o Fluminense, o Grêmio confirmou sua vaga para o Libertadores, o Inter não foi rebaixado, mas o futebol ficou em segundo plano do que a gente viu ontem. Uma briga de proporções gigantescas, um negócio que foi totalmente mal preparado, mal orientado, teve erro dos clubes em orientar seus torcedores, teve erro no processo de segurança dos estádios e as cenas que a gente viu chamaram muita atenção justamente no final de semana depois do sorteio da Copa do Mundo, um evento que acabou trazendo já muita gente para o Brasil, a gente já teve aqui várias delegações de Porto Alegre, dos times que vão jogar aqui, mas o que ficou agora vai ficar nas imagens, infelizmente vão ser as imagens dessa briga gigantesca, né? É, sem explicação o negócio desse, né Chico? Que nem tu falou, vésperas de uma Copa do Mundo no Brasil, aí essas imagens rodaram o mundo, né? Ganharam capa de vários jornais, assim, na Argentina, na Espanha, Itália, na Terra, todo mundo comentando sobre isso, porque foi um negócio muito forte que chamou muita atenção. Eu acho que está mais do que na hora, Chico, da gente tomar, das autoridades tomarem alguma providência aí, porque o futebol, a violência nos estádios aí, se continuar nesse ritmo que está, a gente vai acabar presenciando aí mais cedo ou mais tarde uma tragédia, né Chico? E essas pessoas que se envolveram parece que já, dessa vez aí, vão responder por tentativa de homicídio, né? E que é o justo. E que é o que aconteceu, né? Pelo amor de Deus, ali, a violência que tomou conta ali na arquibancada não tem outra medida a ser tomada, né? Então, tem que realmente punir quem participou aí de forma exemplar, porque senão essas pessoas aí que vão acabar estragando o futebol, né? Porque os mesmos caras que acabam fazendo isso, se não são punidos, voltam aos estádios depois e acabam causando novos conflitos. E continuam fazendo a mesma coisa e continuam voltando aos estádios e são sempre as mesmas figurinhas, né? Pois é. Bom, o que a gente teve no Brasileirão, o que mais chamou a atenção foi isso, né? Só pra recapitular. Cruzeiro campeão, que já estava antes. O Grêmio ficou com o vice-campeonato após o empate 0x0 com a portuguesa. O Atlético Paranense venceu o Vasco por 5x1. Ficou com a terceira posição. E o Botafogo ficou em quarto. Espera agora a Ponte Preta, né? Pra saber se vai jogar Libertadores ou não. A Ponte Preta que joga a final da Copa Sul-Americana contra o Lanús. Rebaixados. Já estavam definidos Náutico e Ponte Preta. O Fluminense venceu o Bahia, mas foi rebaixado porque o Curitiba ganhou. E o Vasco perdeu por 5x1, foi rebaixado. Dois cariocas, dois gigantes do Rio. Bom disputar a Série B do ano que vem, né? O Fluminense é o primeiro campeão que vai jogar a segunda divisão no ano seguinte ao seu título. E vai ser menos que a gente tenha um clássico dentre os grandes do Brasil na Série B, né, André? Na Série B, né? A Fluminense e Vasco. Segunda-feira, triste pros cariocas, né, Chico? Menos que os homens e os botafogueses, né? Esses são parceiros. Esses estão comemorando. Mas a torcida do Fluminense e do Vasco vão ter que se enfrentar agora na Série B, né? Não vai ter outra possibilidade. Vai ser um clássico bem diferente, né? E o Inter, que fez uma campanha das mais melancólicas da sua história, ficou com a 15ª colocação, apenas duas posições acima da zona de rebaixamento, né? Depois de mais um empate, um 0x0 contra a Ponte Preta. O Inter que deve anunciar ainda na semana a Belbraga, né? Deve chegar pro Colorado. É, o Inter que... Bah, ficou, né? Que campanha, né, Chico? Até a última... A terceira é a pior campanha do retorno. É, tinha torcedor ontem com a plaquinha ali, né? Nostro pica, mas não cai, né? O torcedor tá tendo que levar pro lado do humor, né? Porque o futebol foi de amargar esse 2013 aí pros colorados. É aquilo, se o Inter tivesse mais cinco rodados, o Inter teria sido rebaixado. Porque a campanha do Inter nessa reta final foi, olha, uma vitória em dez jogos, foi um negócio realmente lamentável. Que vem o Abel Braga pra conseguir botar a casa em ordem e a direção também tem definição ainda, acho que tem reunião hoje à noite, né? Pra ver a questão de... Quem vai ser os caras fortes do vestiário, né? Isso. Porque vão ter que reformular mesmo tudo aí, né, Chico? Vai ter que ter muitas mudanças. Já o Grêmio, né, André? O Grêmio dessa semana também deve se definir a permanência ou não do Renato, assim como desses jogadores principais ali do clube que estão negociando saídas, possivelmente o Zé Roberto, Vargas, o próprio Olano. Você fala até de uma chance do Kleber ser negociado daqui a pouco, o Kleber tem um contato mais longo, mas é um jogador que não vem aprovando. O Grêmio tem uma Libertadores pela frente, vaga direta, então vai ter chance de planejar bem o seu ano pra começar, vai ter um tempo bom pra treinar até estrear na Libertadores, né? É, começar pelo técnico, né, Chico? Acho que essa semana aí, mais pro final da semana, deve ser definido isso aí. Vamos ver, o Renato, na entrevista dele, falou meio que num tom de despedida, né, mas eu acredito ainda que deva permanecer o Renato aí pra próxima temporada pra Libertadores. Vamos ver, vamos ver o que o presidente Fábio Koff decide, né, sobre a permanência ou não do Renato pra disputa da Copa Libertadores de 2014. Agora, André, falando do que tu acompanhou na sexta-feira lá na Costa do Sul Ip, a gente já comentou sobre os grupos, já falamos sobre as seleções que estiveram aqui, a gente queria agora a opinião de quem acompanha aquilo de perto. Primeira pergunta, a Fernanda Lima tava realmente tão bonita quanto aparecia na TV? Tava, tava sim, Chico. Foi uma atração ali, todo mundo, estrangeiros ali. Todo show, né, Chico? Claro, a beleza da Fernanda Lima, pras mulheres, o marido dela ali, né, o casal ali. O Rodrigo Hilbert. Isso aí. Mas o show todo, né, Chico, foi muito bonito, muito bem organizado. Claro que houve alguns problemas ali na parte de organização antes do evento, né, durante o evento rolou tudo certo, tudo tranquilo. Mas coisas que acontecem, né, que fazem parte do evento que reúne tanta gente, né, movimenta tantos profissionais. E, mas o show foi muito legal, Chico, foi legal ver toda a questão ali, aquela parte da história das copas que passou ali e tal. Realmente um show do futebol, assim, né, que mexe com quem gosta de futebol, tá acompanhando ao vivo ali, dá uma emoção a mais do que acompanhar, assim, pela TV, né. Foi bem, bem... E tu tava comentando também antes ali a presença de vários jornalistas de outros países também, né, comentando com o pessoal da Rússia, pessoal do Japão. É, interessante também é isso, né, Chico. Depois do sorteio ali, a gente voltou pro Media Center pra mandar o material e tava trabalhando com o pessoal da imprensa da Inglaterra, estavam do meu lado, na minha frente o pessoal falando russo. Então, é legal também essa interação que acaba tendo no lado do trabalho mesmo ali com jornalistas de todo mundo, né. Isso aí também é bem, uma experiência bem bacana, assim, bem legal. Tá, e André, o que que tu achou, então, o grupo do Brasil? Que nem a gente já comentou, o grupo, mais um caminho, é um grupo quase ideal, porque ele não é tão fácil que vai deixar o time despreparado pros outros jogos, mas não é tão complicado que possa arriscar qualquer coisa da seleção, né. Justamente, caiu o México ali, que é pra dar um, pro Brasil acender um sinal amarelo ali, né, pra não entrar também relaxado demais nessa primeira fase, mas que não é um grupo complicado, não. Claro que o Felipão valorizou os adversários e o papel dele é esse mesmo, né, ele tem que fazer isso mesmo, né. Mas o Brasil não deve ter dificuldades, acredito, pra passar com tranquilidade por essa primeira fase. Provavelmente como líder da chave também. Possivelmente, provavelmente sim. Mas aí, a partir daí sim, né, Chico, a partir das oitavas de final até a final, o caminho tem tudo pra ser bem difícil. Com a possibilidade até de a gente pegar só campeões mundiais, oitavas de final, quartos de final, semifinal e final. É, e se não pegar um campeão mundial nas oitavas de final, pode pegar uma Holanda da vida, o que seria um carrasco histórico da seleção, ou o Chile, que seria provavelmente o adversário dos sonhos, na teoria, pra seleção brasileira. Só que o Brasil costuma pegar o Chile na oitava de final de Copa do Mundo e ganhar do Chile, só que o Chile vem numa fase muito boa, ultimamente com o Jorge Sampaoli, né, que é treinador da Universidade do Chile, que vem muito bem. Qualquer adversário que vier pela frente, a partir das oitavas de final, é muito complicado. É muito complicado. A gente pode pegar a Holanda ou Espanha nas oitavas, né. Pode pegar ainda a Alemanha, a França. Tem várias combinações. E a final pode ser contra a Argentina, né, Chico? Tu imagina uma final de Copa do Mundo no Brasil, no Maracanã, contra a Argentina. Se não ganhar essa decisão aí, vai ter que aguentar a bronca dos hermanos aí. Pois é, né, falando da Argentina, né, o que você achou dos jogos em Porto Alegre e das seleções que vão estar aqui? Bom, grande destaque, sem dúvida, pra Argentina, né, Chico? A gente vai acompanhar o... O Mundo vai estar jogando aqui em Porto Alegre. E na cidade mais próxima do seu país, né. Pô, é, os argentinos deram muita sorte, né, no grupo deles. Vão estar jogando pertinho. E, pá, todo mundo, ninguém vai querer deixar de perder aí a presença do Messi, né, aí em Porto Alegre. Pois é. A gente volta de ano essa terça-feira pra falar muito mais aí de esporte, a partir das três horas da tarde, na UTV aqui do Jornal NH. Até lá.